Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo e as imagens que você está vendo nesse momento não são do Pelourinho na Bahia, não é de Olinda. Você sabe que cidade é essa? Hoje eu vou te levar para conhecer Laguna, uma cidade com mais de 600 imóveis tombados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Chegamos um dia meio nublado, um pouco chuvoso, como é característico aqui em Santa Catarina, mas nem mesmo a chuva consegue tirar o brilho desse lugar. E durante o nosso passeio você vai ver ruas, praças, lojas, calçamento, o centro histórico de Laguna é apaixonante. Pois é pessoal, vamos mergulhar nessa viagem pelo tempo, descobrindo cada canto, cada história escondida nas pedras e nas ruas de Laguna. Gente, é muito bom estar aqui. Pois é pessoal, já faço o convite para ficar até o final do vídeo, que você vai ver muita coisa interessante, muitos lugares bonitos aqui na cidade de Laguna, em Santa Catarina. Se você já conhece, vai sentir muita saudade. E se você não conhece, tenho certeza que você vai querer conhecer. E antes de mostrar com mais detalhes a parte histórica da cidade, vou mostrar pra vocês que Laguna tem seu charme especial, com uma mistura única que une a novidade e a tradição. Ao dirigir por essas vias, vocês vão perceber que mesmo com o crescimento urbano, a cidade soube manter sua essência histórica, com aquela pitada de modernidade que só ela tem. Laguna é uma cidade que realmente surpreende. Pense numa brisa gostosa vinda do mar enquanto a gente passeia. Isso sem falar as praias, que são um convite irrecusável para um mergulho, ou simplesmente para admirar o pôr do sol, que por aqui, vou te contar, é top demais. E aqui pra nós, não dá pra vir a Laguna e não se encantar com a beleza de suas águas. Mas o que realmente faz Laguna ser especial, além de suas belezas naturais, é o calor humano de seu povo. Recebendo a todos de braços abertos, a cidade parece dizer, seja bem-vindo, sinta-se em casa. E olha, não é todo lugar que tenha essa vibe acolhedora, viu? Então, enquanto a gente segue nosso passeio, quero que vocês sintam um pouco do que é estar aqui. Laguna, com sua harmonia entre o passado e o presente, nos mostra que é possível sim evoluir sem perder a identidade. E isso, meus amigos, você não encontra em qualquer lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui à cidade de Lagunas, Santa Catarina, cercado por prédios, por arranha-céus aqui. Não muito altos, né? Mas, enfim, tem bastante prédio. Prédio aqui de hotéis, também prédios residenciais. Aqui na Orla, estamos aqui na Orla, né? Logo aqui é a praia. E também, nós vimos aqui que a cidade de Lagunas tem bastante montanhas também ao redor. É uma pena que o tempo não quis colaborar, né? Muitas nuvens no céu. Talvez não dê para a gente subir aqui o drone para mostrar para vocês essa região aqui por cima. Mas é uma região muito bonita, viu? Vale a pena fazer um passeio aqui por essa região. Logo ali, a gente tem umas montanhas, né? Está aqui, já dá para ver um pouco das montanhas. E eu vou virar a câmera e mostrar um pouco para você aqui da cidade de Lagunas, Santa Catarina. aqui pessoal, olha só. Os prédios, vou aproximar um pouco. Olha só a quantidade de prédios que tem aqui nessa cidade. Bastante. Uma avenida quase sem fim de prédios e lá no final tem uma montanha também, bem na entrada da cidade. Vou distanciar e vou mostrar o outro lado aqui da avenida principal para vocês. Lagunas, Santa Catarina. Olha que legal. Não chuva, viu? Gravando aqui. Mas está chuvoso, tempo chuvoso. E lá na frente, eu vou mostrar para vocês ali a visão que a gente tem das montanhas. Logo ali na frente. Tem a praia e tem também uma região montanhosa que fica ali. Vou mostrar para vocês agora. Vou dar um pouco de zoom aqui para aproximar. praia. Olha lá. Vamos aproximar ali a montanha. Praia, está vendo? E a montanha ao fundo. E é isso, pessoal. Vamos registrar aqui os lugares aqui de Lagunas. E fica com a gente que tem muita novidade ainda para mostrar para vocês hoje. Muito bem, pessoal. Chegamos a um ponto muito legal aqui da cidade de Lagunas. Lagunas. Muito bonito. Que é essa orla aqui. Atrás tem o Centro Histórico. E a gente vai também conhecer aqui do lado o mercado. Aqui tem o mercado municipal. Vou mostrar para vocês também. Bora lá? começar. Primeiramente, mostrando para vocês aqui. Vou dar um zoom. Essa parte aqui. Que é o Centro Histórico. Um pedacinho do Centro Histórico aqui. Da cidade de Laguna, né? Olha que bonita essas casinhas. Tem essa marinazinha aqui também. Muito bonita. Ia ficar mais bonito ainda se o tempo colaborasse, né? Porque está nublado, né? Está nublado. Bastante nublado. Mas que passeio gostoso de se fazer aqui, viu? Aqui tem uma praça de alimentação. Praça de alimentação. E aqui, olha a vista. Montanhas. Essas águas. E aqui está um pouco com nuvem. Se não, ia estar uma cor muito bonita aqui. Um céu azul lindíssimo. Mas um outro dia a gente volta aqui para gravar para vocês também. Um céu bem azul. Hoje, o tempo não colaborou, né, pessoal? Vamos entrar aqui no mercado. Esse é o mercado municipal. Vamos ver o que tem para a gente conhecer aqui. Mercado municipal. Aqui de Laguna, Santa Catarina. É, pessoal, aqui no sul também tem mercado. Um pouco mais chique, né? do que os mercados do Nordeste, né? Que tem uma tradição muito grande de mercado. Olha só. Tem aqui o mercado central. Tem até um segundo piso também. Vamos olhar depois no segundo piso. Vamos subir aqui para a gente ver. Richard Khalil Bullos. Galeria de artes. Ação colaborativa. Ação colaborativa. Galeria de artes. Está tendo uma exposição aqui. Pintura, né? Olha que legal. Aqui é o nome do autor, né? Arthur Cook. Título, Laguna. Uma representação aqui da cidade, né? Olha esses quadros aqui. Vamos ver quem foi que fez. Loessi Martiniano. Loessi Martiniano. Olha só. E esse. Também. Mesmo artista. Olha só. Vamos fazer essas obras aqui do mesmo artista, né? Muito legal. Agradecer. Vamos mostrar um pouquinho mais para vocês dessa orla aqui. E também desse mercado. Estamos no centro histórico de Lagunas, aqui em Santa Catarina, para mostrar para vocês um pouco das belezas dessa cidade litorânea. Uma cidade cercada por montanhas e também que conta muitas histórias. Estamos aqui em um dos lugares mais bonitos aqui. onde tem vários prédios antigos. E nós vamos contar um pouquinho da história para vocês desses prédios, dessa cidade, né? Desse lado aqui é possível a gente ver o mercado municipal. Mostrar para vocês um pouco do mercado municipal. Estamos aqui bem próximo ao mercado municipal. E aqui, pessoal, você tem a visão completa do mercado aqui de Lagunas. Mercado municipal, mercado público aqui de Lagunas, Santa Catarina. A parte externa, a fachada do mercado, né? Dessa cidade histórica aqui de Santa Catarina. E a cidade de Lagunas tem hoje uma população de mais ou menos 46 mil habitantes. Mas é uma cidade histórica, uma cidade que foi fundada em 1676. Inclusive, ela estava aqui e participou na época da Revolução Farroupilhas, pessoal. Uma cidade muito antiga, tem muita história para contar. E a gente vai levar vocês para conhecer um pouco das ruas históricas aqui de Lagunas, Santa Catarina. Vem comigo. Pois é, pessoal. Enquanto desbravamos o centro histórico de Laguna, um dos cenários mais emblemáticos do sul do Brasil, vamos mergulhar num capítulo crucial da história brasileira, a Revolução Farroupilha e o movimento da República Juliana. Para você que está vendo esse vídeo, imagine que estamos numa viagem no tempo, observando de perto esses acontecimentos, sem tomar partido, apenas compreendendo os fatos. A Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, foi um conflito que ocorreu entre 1835 e 1845. Este movimento teve início na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, atual estado do Rio Grande do Sul. O cerne da questão estava nas disputas políticas e econômicas entre a elite local e o governo imperial brasileiro, especialmente em relação aos altos impostos sobre produtos essenciais, como o chá, além do desejo de maior autonomia para a província. Neste contexto, Laguna entra na história como um ponto estratégico durante a Revolução Farroupilha. Em 1839, revolucionários gaúchos, liderados por figuras como David Canabarro e com o apoio dele Giuseppe Garibaldi, um combatente italiano que se juntou à causa, avançaram para Santa Catarina e conseguiram tomar Laguna. Essa conquista foi significativa, pois ampliou a Revolução para além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Foi neste momento que nasceu a República Juliana, em 29 de julho de 1839. A cidade de Laguna foi proclamada capital dessa república recém-criada. A República Juliana almejava se unir à República Rio-Grandense, formada no Rio Grande do Sul como parte da Revolução, estabelecendo uma frente sulista contra o governo imperial. Esse movimento separatista visava criar um Estado independente, refletindo as tensões e os desejos de autonomia regional da época. Contudo, a República Juliana teve vida curta. Em novembro de 1839, após a queda de Laguna, as forças imperiais brasileiras retomaram o controle da cidade, e, consequentemente, a República Juliana chegou ao fim. Esse episódio marcou o retorno da região ao domínio do Império do Brasil. Ao caminhar por Laguna hoje, passando por suas ruas históricas e edifícios que testemunharam esses eventos, podemos imaginar as complexidades e os desafios enfrentados por aqueles que viveram durante esse período. A história da Revolução Farroupilha e da República Juliana é um lembrete das lutas por autonomia e dos conflitos políticos que fizeram parte da construção do Brasil. Espero que este passeio pelo Centro Histórico de Laguna e nossa incursão pelos acontecimentos históricos tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre a rica tapeçaria da história brasileira. Sem glorificar ou depreciar, reconhecemos que esses movimentos marcaram a história do país e moldaram o país em que vivemos hoje. E esse é um resumo da história envolvendo a cidade de Laguna. Espero que vocês tenham gostado, mas temos muito mais para mostrar para vocês. A CIDADE NO BRASILha 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 A CIDADE NO BRASIL E a cidade de Lagunas tem hoje uma população de mais ou menos 46 mil habitantes, mas é uma cidade histórica, uma cidade que foi fundada em 1676. Inclusive, ela estava aqui e participou na época da Revolução Farroupilhas, pessoal. Uma cidade muito antiga, tem muita história para contar. E a gente vai levar vocês para conhecer um pouco das ruas históricas aqui de Lagunas, Santa Catarina. Vem comigo! Muito bem, pessoal. Então vamos dar uma volta aqui a pé. Já passamos aqui de carro, né? Vamos dar uma volta aqui a pé pelas ruas aqui de Lagunas, Santa Catarina, mostrando para vocês a arquitetura que remonta ao século XVI, né? Séculos XV e XVI, uma cidade histórica. Aqui é a cidade de Lagunas, Santa Catarina. Olha as cores. Olha o desenho arquitetônico dessas fachadas, pessoal. E as cores, né? Olha ali aquela montanha aos fundos. Olha que bonito. Olha essa esquina, pessoal. Que top. E hoje está um dia bom para a gente fazer esses registros. Sabe por quê? Porque é praticamente feriado de carnaval. E aí não tem muita gente, né? Não tem aquela correria de pessoas ali. E também a gente consegue mostrar umas imagens mais limpas, né? As imagens apenas das construções antigas. Sem aquela movimentação do comércio normal no dia de comércio. Eu realmente estou surpreso com essa cidade aqui de Lagunas. Pensei que era só praia, né? Mas é uma cidade histórica. Com certeza. Vale muito a pena você conhecer essa cidade aqui. Dar uma volta aqui por Santa Catarina. Pra conhecer a cidade de Lagunas. Vamos entrar ali na segunda rua. Tá onde você olha e você vê um pouco da história do Brasil. E você imagina, né? Que essas pessoas que fundaram essa cidade já estão... Já se foram há muitos séculos, né? É uma cidade do século XVI, né? Então... É muito tempo. Pois é, pessoal. E andar pelas ruas aqui na cidade de Lagunas, em Santa Catarina, é viver um pouco da experiência dos nossos ancestrais. E viver também um pouco da história dessa cidade. Essa é uma das ruas principais aqui. E olha a arquitetura. Inclusive, essa avenida aqui tem Magazine Luiza, Magalu. E várias outras lojas famosas, pessoal. Aqui nessa rua histórica. E vamos lá. E se você já esteve no Pelourinho, você vai se sentir um pouco na Bahia andando por esse centro histórico aqui da cidade de Lagunas, em Santa Catarina. Pois é, pessoal, você vai se sentir um pouco na Bahia andando pelo centro histórico aqui de Lagunas, uma cidade do século XVI aqui no estado de Santa Catarina. Estamos registrando tudo e compartilhando com vocês. E assim concluímos nosso passeio vibrante pelo centro histórico de Lagunas, aqui em Santa Catarina. Um lugar onde cada esquina conta uma história e cada vista nos leva uma viagem no tempo. Espero que você tenha se sentido tão inspirado quanto eu a explorar essas ruas ricas em cultura e história. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E também ative as notificações para mais conteúdos bons. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que aprecia uma boa aventura histórica. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho